Muito boa tarde São Paulo, muito boa tarde Brasil, nesse momento aqui na cidade de Varsa Paulista, cidade interior do estado de São Paulo, se encontra o tempo totalmente coberto, com altas pancadas de chuva, essa daqui é a estação de Varsa Paulista, uma das estações pertencente à linha Rubi aqui, né, e um forte abraço aí a todos os varzinhos, a todos os paulistas e paulistanos, deu todos um ótimo final de semana, e um forte abraço a todos a esses que produziram durante toda essa semana, né, e fizemos com que São Paulo crescesse cada vez mais, pois são graças aos trabalhadores, assim como eu, que fazemos de São Paulo e do Brasil uma referência nacional e internacional. Um forte abraço a todos, um ótimo final de semana, meu nome é Douglas Caifes, e caso não seja inscrito no meu canal, se inscrevam e compartilham com seus amigos em suas redes sociais, muita informação, muita prestação de serviço, já se encontra no meu canal, entre outras redes sociais que seguem com o meu nome. E um forte abraço aí a todos os brasileiros que em outros estados do Brasil fizeram com que esse país crescesse, pois somos nós, trabalhadores, é que levantamos esse país juntamente com as empresas, juntamente com o trabalho das empresas, e é isso aí. E um forte abraço a todos, um forte abraço a todos os empresários, a todos a esses que mais uma semana contrataram pessoas, que fizeram com que desse cada vez mais esperança e dignidade às pessoas, aos trabalhadores, porque é só o trabalho que dignifica o ser humano, que dignifica o homem. Quando eu me refiro ao homem, eu me refiro à mulher também, viu? Isso é no sentido geral, no sentido universal da pessoa. Um forte abraço a todos e uma ótima tarde, um ótimo final de semana, um ótimo final de sexta-feira a todos. Nesse momento se encontra muita chuva aqui em São Paulo, precisamente aqui na cidade de Varja Paulista, cidade do interior do estado de São Paulo. Uma ótima tarde a todos. Esse trem tem como destino a estação do Rio Grande da Serra e partiu lá da estação de Jundiaí. Um forte abraço a todos os jundiaenses. Um forte abraço a todos os paulistas e paulistanos. Um ótimo final de semana a todos.